E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus louco da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, mano, hoje eu tô feliz, hein, mano? Galera, o vídeo de hoje eu vou buscar aquela loira que eu conheci no vídeo do mendigo da XJ, a última vez que eu postei o mendigo da XJ, que eu saí com ela na garupa, mano, e tipo assim, eu fiquei no contato com ela, sabe? Só que, mano, deu aquela treta lá no meio do vídeo e eu tava meio assim, né, mano? Vai que a mina volta com o namorado, então, passou aí meses e eu marquei de encontrar com ela, marquei de encontrar com ela. Só que, mano, eu não vou vestido desse jeito, eu vou assim, vestido de mendigo, mano. Vamos ver se ela vai estranhar, vai achar ruim, sei lá, né, mano? Vamos lá de mendigo. Lembrando, galera, se você é novo, não esquece de se inscrever no canal que você vai me ajudar muito, vamos chegar aí a 3 bilhões de inscritos, então se inscreve, beleza? Deixa o seu comentário aqui abaixo e seu like é muito importante, então faz isso aí rapidinho, beleza? E vai me ajudar muito, eu sei que vocês conseguem rapidinho, beleza? Vamos lá buscar a loira do mendigo da XJ6, essa eu quero ver, rapaziada, depois de tanto tempo. Tamo trajado de mendigo e indo lá buscar ela agora, XJ1. Mano, a câmera vai, deu um pau com a galera, eu chegando, vindo, tá ligado, mano? Tiozinho do nada, mano, rancorra. Tiozinho começou a reclamar comigo no cruzamento, mano. Que merda, mano, a câmera, mano, toda vez, já não é a primeira vez que perde um vídeo assim. O cara fingiu que tinha uma arma, tá ligado? Eu vi que ele tinha um cabo de uma faquinha, mano. Falei, mano, e o cara xingando eu, por causa do barulho. Mano, mas deu um corte de giro no ouvido dele, que o tiozinho pulou pra cima, louco. Pulou pra cima. Eu acho que a câmera perdeu, né? Pra variar. Vamos buscar a loira, mano, ela tá lá perto da casa dela, tá ligado? Tá perto da casa dela, então a gente tá indo lá já. Já já a gente chega lá, vamos ver se ela vai falar alguma coisa da roupa de mendigo, se ela já tá acostumada, de qual que é que vai ser. Eu sei que é, só quero ver, rapaziada. Agora a câmera ainda tá indo, né, mano? Vou ter que olhar várias vezes. A mina sabe que a gente já filma, né, mano? Porque ela viu o vídeo. Então, foda-se, a gente vai ficar com a câmera piscando. Quando não tá piscando é porque a gente tá em missão secreta, tá ligado? Chegar, seu motor. Mano, a câmera parou de gravar no meio da treta, louco. Mas não entendia do tiozinho, mano. Ideia, rapaziada. Não entendia do tiozinho. Tava bravão, tá ligado? Tipo, se... Você estica, ela vem, louco. Meu Deus, motoca. Motoca tá louco. E a barulheira, barulheira é demais, né, louco? O maluquinho da titãzinha, né, né? Vrão! Vrão chegando, leirinha! O medica tá chegando, ó. Vamo chegando, ó. Vrão! Tijotãoz! Tijotão, fraldas! Agora eu não lembro se era aqui... Ou se era mais pra frente, mano. Deixa eu ir bem devagar aqui, porque eu acho que talvez é aqui. Não, tem um barzinho aqui, mas não é aqui, não. Ué? Será que eu levei um bolo, louco? Caramba, ainda deu balão em mim, mano. Só tem um ano no ponto. Falou que tava no ponto. Mano, me fudir. Mina, deu balão em mim. Olha aí, trocando de marcha até triste. Meu Deus, será, mano? Eu acho que tem um ponto aqui, ó, galera. Tem que ter. Tem um ponto ali. Vai ter. Tem que ter. Essa avenida aqui é grande pra caramba. Sei que tem uns pontos ali atrás. Mas ela falou... Mas o vídeo, mano, que eu trombei ela, mano, não era o maior do meu lá pra trás, ó. Você não tá entendendo mais nada, assim. Olha lá, ali na frente tem um ponto. Minha toquinha tá aqui do jeito. Pega o meu cabelo. Deixa eu ver. Tem uns piazinhas ali. Eita, tem uma loira, é uma loira. Oi, linda. Oi, linda. Tá bom? Tudo bem? Gostou da minha roupa? Eu já vim pra você lembrar a sala da roupa? Não. Você não liga? Não. E aí, se for pra pedir um dinheiro aí, você vai? Você vai junto? Você vai pedir dinheiro junto comigo aí é bom, hein? Depois daquela vez lá, você não voltou com seu namorado, não, né? Não vai aparecer ninguém. Nunca mais eu fui no nome. Sério? Hoje, pelo menos, ele não vai em três, né? Na última vez, né? Foi em três na moto? Não. Meu Deus. Não falou nada. Achei que tinha levado um bolo. Quando aí vai? Onde que nós vai? Quer dar uma volta pra algum lugar? Quer parar na rua? Tô gravando, tá? Não tem problema não, né? Não? Não sou amor, gatinha. Vou dar um grau, tem problema também? Dá um grau, amor. Você tem medo não? Não? Aí é bom, hein? Sei lá pra onde, mano. Quer tomar um caldo de cana, sei lá. Eu vou falar pra vocês a verdade, rapaziada. O meu negócio é dar grau e... E pegar o dinheiro das mina, tio. Aí, salou ele aqui, mano. O meu tênizão, monstro. O que você achou do meu tênis? Hã? Tá bonito, né? É assim que rende bons frutos. Tem que tá com o tênis furado. Deixa eu tomar um sorvete, mano. Vou pro shopping. De vestido de mindinho, foda-se. Sou louco. Vamos lá no shopping tomar um sorvete? O milkshake do... De rover os maltinhos. Bomba, cacete. É, rapaziada. Vê se não essa câmera não parou, né, mano? Oi? Você quer comer uma coxinha? Eu te pago uma coxinha. Andei ganhando dinheiro aí, pedindo na rua. Tem dinheiro pra coxinha. E aí, meu querido, beleza? Beleza, louco? Suave? Já ficou todo mundo surto no semáforo de graça, tá ligado? Você tá maluco. Mano, é louco, tio. Os mano é doidão. Não furou o sinal, não, né, rapaziada? Não ia. No furou o sinal, não vira, né, tio? Barulhento, né? Só o cano. Trombom boi. Os mano vai pro mesmo lado, não. Porque o show vem pra lá, mano. Ele é uma bandite, a XJ dá um trabalho. Dá um trabalho, mas não aguenta não. Ainda mais o garupado. Tá maluco, doido. Deixa eu ficar aqui, rapaziada. Não sei se ele. Vê se não tá curando as coisas aqui, né, mano? É, tio. Bom, rapaziada, vou encerrar esse vídeo por aqui, né, mano? Bom. Porque já demos um rolê louco aí. Foi bastante tempo, acho que a câmera não parou de gravar. Tomara que não. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. Não esquece de deixar o like. Seu comentário abaixo é muito importante porque eu leio tudo, beleza? E até a próxima. Valeu. Fui. 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 Tchau, tchau.